Boa noite, tio Chico. Oi, Júnior. Júnior, Vinhedo, interior de São Paulo. Boa noite. Excelente trabalho seu, parabéns. Muito obrigado. Na verdade, eu tenho três perguntas com esse aumento de 35% de etanol na gasolina. Primeiro, como é que fica o trabalho de vocês, influenciadores, ao orientar uma compra? Agora, vocês vão ficar muito restritos, porque o número de modelos flex é muito pequeno. Segundo, vocês já sabem de alguma movimentação das montadoras para fazer alguma alteração? A dominar já, a bajagem já está mexendo na dominar 400 e na 200. E terceiro, vão sair muitas motos de catálogo e, se saírem, elas voltando com as alterações, quanto tempo esperar para que se tenha certeza que essas alterações realmente foram efetivas? Um grande abraço. Júnior, muito obrigado pela oportunidade de responder isso e excelente sua pergunta. E eu acho que vai ser um... Eu não posso falar por todos os influenciadores e criadores de conteúdo, eu posso falar por mim. Primeira coisa que eu quero falar, como é que ficam as motos do catálogo? Eu vou tentar responder da forma... Respondendo da última para a primeira, até a primeira. Como ficam as motos do catálogo? As motos vão sair do catálogo? Isso já estava previsto de acordo com o Promote. A gente está no Promote 5. E até dezembro de 2024, 31 de dezembro de 2024, as motos precisam estar adequadas ao Promote 5, M5. Que é uma regulamentação, uma série de leis de emissões de gases, poluintes, ruídos. Isso já estava previsto há alguns anos. As montadoras tinham que se adequar. Eles tiveram dois anos para se adequar. Talvez até mais, mas eu vou dizer dois aqui. E agora, dezembro de 2024, é o deadline. Ou seja, eles precisam estar com as motos, todas as motos do catálogo já prontas para o Promote M5. E o Promote M5 está tão... O sarrafo subiu tanto que motos carburadas não serão mais viáveis aqui no Brasil. Então, todas as motos carburadas, elas vão ter mais dific... As motos carburadas terão muita dificuldade de passar nessas leis de emissões de gases, poluentes, ruído. Então, provavelmente, não teremos mais motos carburadas a zero quilômetro. Eu estou dizendo provavelmente porque pode ser que alguma montadora consiga passar. Mas eu garanto que a maioria não vai mais. Tanto que a Shinerai, que tinha o seu catálogo quase que total de motos carburadas, já está mudando. A JTZ com as suas Hauju também. Então, algumas motos do catálogo poderão sair. Ou podem ter injeção eletrônica. A minha esperança é que, por exemplo, a Hauju, todo o seu catálogo seja permanecido. Inclusive, Linde 125 que seja injetada, porque é uma moto excelente. E a própria Chopper Road 150 seja mantida, mas com injeção eletrônica. Essa é a minha esperança. Já a Shinerai, ela está mudando suas motos. O catálogo está mudando para motos injetadas. Então, algumas montadoras terão, sim, motos que vão sair do catálogo. E a sua maioria já mostrou as cartas. Honda já mostrou as cartas, já mostrou o seu catálogo. Virão motos aí de maior cilindrada. Mas as motos de baixa cilindrada, a Honda já baixou as cartas. E a Marra não baixou as cartas ainda. Ela já anunciou, pelo menos, algumas motos de baixa cilindrada. Mas ainda há uma incógnita em relação a FZ25 e a Landa, que utilizam o mesmo motor. A gente ainda não sabe como será essa cartada. Qual a solução que eles vão dar? Vão colocar um catalisador novo e manter o motor? Ou manter este motor colocando o catalisador e baixando a potência? Ou colocando um catalisador e mantendo a potência e fazendo com esse catalisador que a moto passe com esse motor que já tem mais de uma década no mercado e passando nas leis de emissões de poluentes? Mas a gente sabe que essa moto vai perder muita potência caso eles mantenham. Porque eles vão ter que adequar, mesmo com o catalisador. Muita potência não. Vai perder um pouco de potência. Isso não vai agradar o consumidor brasileiro que quer novidade, quer mais potência. E vai acontecer o que a Honda fez aí com a Saara 300, que existiu a expectativa. Mantiveram o motor e perderam potência. Ou seja, era um motor de 25 cavalos, na XRE agora foi para 24.8, 0.5, perdeu um pouquinho de potência. Sobre a movimentação das montadoras. Não, nós não sabemos em relação a sua pergunta do etanol, da mistura do etanol. A gente não sabe da movimentação das montadoras. Isso é uma coisa nova, chegou agora. Foi aprovado dia 13 de março de 2023. Eu estou falando sobre isso numa live do dia 18 para 19 de março. Então foi na semana passada, foi aprovado na Câmara, está tramitando para o Senado. Então é uma situação nova e que nenhuma montadora tinha essa perspectiva de 35% de etanol. Não esperava-se isso. Estava se cogitando em 30%. Então isso é novo para todo mundo e caiu na cabeça de todo mundo, inclusive das montadoras. Então a gente não sabe o que as montadoras estão planejando. A gente não sabe sequer se as motos estão com uma tolerância a tanto etanol. A gente não sabe. Não dá para saber. Trouxe aqui o China, que é um professor de mecânica, para poder dizer. E ele disse simplesmente, é isso. É inevitável. E é isso. Senta e relaxa. Porque vai acontecer de um jeito ou de outro. Agora, só o tempo dirá o que vai acontecer a curto prazo. Mas, como ele mesmo disse, a longo prazo, sim, os motores terão a vida útil reduzida. E também a gente sabe que o consumo irá aumentar das motos somente a gasolina. Motos flex não terão problemas. Sobre a questão dos influenciadores, criadores de conteúdo, seja de carro, de moto, mas aqui no meu setor de moto eu falo por mim, tá? Claro que eu vou fazer alguns comentários de outros colegas. Mas, eu tenho feito um trabalho de dizer assim, ó, ou você espera, você inscrito, quem está me assistindo, inscrito ou não, ou você tem duas opções. Ou você espera e observa o que vai acontecer no mercado e a curto prazo, mas tem que esperar. Ou você compra e senta e relaxa. Vai rodar com a tua moto e vai relaxar e vai entender que vai aumentar o percentual. Se uma moto vai consumir mais, se for uma moto a gasolina, vai consumir mais. E talvez, talvez, ela tenha algum tipo de pré-detonação por não ter estequiometria correta, já adequada para esse percentual de etanol. E aí, nesse segundo caso, pode ser que as montadoras tenham alguma solução pra fazer um chamamento desses proprietários. Vamos fazer, ó, vamos fazer o ajuste, vamos readequar, vamos resolver aí, vamos mudar a estequiometria. E aí, faz um chamamento, todos os proprietários levam as motos para os concessionários e vão fazer um remapeamento promovido pela marca. Mas isso é uma dedução que eu estou fazendo. Eu não sei se a montadora vai querer fazer isso, vai querer investir esse dinheiro, porque é gasto, tá, gente? Eles vão ter que chamar pessoas, vão ter que... Imagine que cada moto que é chamada, cada proprietário, é um tempo que eles podiam estar fazendo manutenção nos concessionários de motos que vão trazer dinheiro. E esse chamamento é gratuito. E fora o que eles vão gastar para poder fazer o estudo para a viabilidade disso, de remapear. Eles vão pagar para alguém ou uma empresa para fazer esse remapeamento, essa estequiometria. Tudo é custo. Então, será que as montadoras vão fazer isso? Será que elas vão simplesmente dar o sodas? A gente não sabe. Em relação à responsabilidade dos criadores de conteúdo, eu tenho visto que a maioria dos criadores de conteúdo está fazendo um trabalho bom de conscientização. Seja alarmando ou seja, como eu tenho feito, de acalmar e dizer assim, calma, não precisa deixar de comprar. Mas você tem duas opções, você tem dois caminhos. Ou você não compra e observa, ou você compra e entende que essa é a nova realidade. E você paga para ver. Então, eu tenho visto das duas formas de forma positiva. Seja o criador de conteúdo que está levantando a bandeira dizendo, ah, é o caos, é o caos, e vai explodir tudo, não compre moto e vai dar tudo errado. Esse criador de conteúdo, ele está preocupado com o seu público. Ele ou ela. Ele está preocupado. Ele ou ela estão preocupados. Eles estão fazendo um alerta que existe. Então, por isso que eu não vou criticar. Eu não vou dizer que o criador ou criadora de conteúdo que está levantando a bandeira diz, ah, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, vai dar tudo zero, vai explodir tudo. É isso. Eles estão preocupados com as pessoas. Eu não vou dizer que esse criador de conteúdo é irresponsável. Ou criadora de conteúdo é irresponsável. Eu não vou fazer isso. Eles estão fazendo um trabalho empático com quem vai gastar dinheiro comprando a moto. Mas, quem está fazendo um trabalho de dizer assim, calma, ó, calma pessoal, calma. É isso que vai acontecer. Você tem dois caminhos, que é o que eu tenho feito. Ou você espera, ou você compra e paga para ver. Mas, eu não acredito que vai ser o caos. Mas, pode ocorrer. Eu acho que, como a maioria dos mecânicos tem visto, é que está cedo ainda para a gente poder declarar que vai ser o caos. Mas, por isso que eu estou tendo um posicionamento muito compreensivo com os meus colegas. Porque eu não vejo que quem fala dizendo que vai destruir tudo, que vai acabar tudo, vai explodir tudo, está errado. Ele está tendo preocupação com quem vai gastar dinheiro com uma moto. E não é pouco dinheiro. Mas, eu também não estou errado de dizer assim, ó, calma galera, não dá para dizer nada agora. Então, eu vejo que tem responsabilidade em ambos os lados. E eu fico muito feliz de ver isso, porque eu tenho visto isso nos canais de carro. Um debate sério. Um debate preocupado. Empático com o público consumidor. Isso é salutar. E aqui, no meio de moto, a mesma coisa. Então, eu vejo isso como positivo. E lembrem-se, a decisão final é sua. O criador de conteúdo, ele mostra, ele apresenta. Às vezes até dá o caminho. Mas, quem decide é você. Não coloque a responsabilidade da sua decisão em quem está criando conteúdo ou orientando. Sempre a decisão final será do consumidor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma